Olá pessoal, sou eu, o velho Mago Deep. Pessoal, vou continuar exatamente de onde eu parei, né, respawn o norte, então a gente vai seguir agora um pouquinho para o sul, né, então a gente começa aqui ó, começa a rotação daqui, certo, então a gente vai pegar essas criaturas, é, e aí, essa hunt é a hunt que eu prefiro, tá, então tem muita gente que prefere no sul que faz mais XP, certo, só que como eu falei, aqui é uma terra sem lei, vamos dizer assim, então qualquer um pode caçar aqui, então eu prefiro essa parte aqui ó, então a gente vem para esse lugar, eu tenho um carinha caçando aqui, vamos ignorar ele ó, vamos subir, então vamos lá, temos três, mais dois ali, mais um ali, pronto, já dá para fazer, é, uma semi box aqui, uma box, enfim, é, ou falhou, é, não deu, não deu kill em todos, então vamos seguir agora, para, essa salinha, tá, do sul, é, esquerda, aqui também vai ter bastante criatura, certo, certo, então eu, ah, dessas caves que eu vou mostrar, tá, eu prefiro caçar nessa, que é quase, é, o lugar onde quase ninguém escolhe caçar, certo, então aqui você vai fazer uns 3kk de XP por hora, né, com, com a histamina bônus, vai fazer em torno aí de uns 400k, é, de profit, tá, é, então agora a gente vai seguir ali para o norte, nesse resto do norte, a gente vai ter um Lich isolado, então o Lich é aquela criatura que eu falei, que você tem em vários lugares do jogo, né, você tem o Lich, né, um Lich espalhado por aí, então por exemplo, esse Lich único, é, chega a ser engraçado, mas ele me ajudou bastante a fazer o bestiário, porque eu cacei bastante as hienas nesse, nesse lugar, tá, e de um em um, eu fui fazendo, tá, e terminei o Lich, aí, há, alguns dias atrás, né, eu terminei lá na cave de Dreyfian, é, junto com o Gravedigger, certo, então, limpando ali onde tem, a gente dá uma alvoradinha aqui, ó, nessas criaturas, e vai ter uma sala final aqui no norte, né, vai ter uma, uma partezinha final aqui, que vai tá cheio, cheio de, 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 de hiena, então aqui qual é o segredo, você pode se jogar um SQM ao norte de onde eu tava, certo, e aí você, é, fica sendo atacado por três criaturas, certo, se você for o level mais baixo, né, aqui a minha ideia agora, é durar o máximo possível e atacar nas duas boxes, tá, a minha e a do, do, do meu sumão, certo, mas se você é um level mais baixo, então você fica naquele SQM, onde três opados te atacam, e você taca avalanche, beleza, não tem muito mistério, certo, certo, se trata onde, onde o, é, o mínimo de criaturas que atacam, e acabou, tá, é, então vamos seguir agora, para o outro lado, que a gente ainda não foi, certo, no sul, direita, tá, vamos para o sul, e agora para a direita, ó, essa primeira, essa linda aqui, vai estar cheia, lotada, vai estar muito boa, olha quanta criatura, ó, dura mais, dura mais, ó, tem mais para o sul, certo, vamos mais para o sul aqui, ó, isso, fica cheia de bicho na terra, sei lá, é assim que é bom de caçar, tá, é, sou TUE na hora errada, certo, não, 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 foi um AWE bem aproveitado, é, os criaturas ficaram na box do, do meu sumão, né, deu para dar um, um vis-ru, aqui na direita, a gente vai ter mais quatro, né, mais quatro hienas, e aí a gente já fecha essa parte aqui, do andar de cima, certo, fechando essa parte do andar de cima, a gente volta lá para o andar de baixo, a gente volta para o andar de baixo, é, para pegar aquelas criaturas do andar de baixo, enquanto dá respe aqui em cima, certo, então veja que já deu ali um, algum respe, mas não está 100%, então a gente desce, aqui a gente vai ter algumas criaturas, ó, cinco, tem mais umas para o norte, certo, então a gente vai pegar esse respe, ainda não vai ter dado full lá em cima, então a gente vai pegar aquela região ali, ó, do laguinho, tá, então, vendo aqui no mini mapa, ó, vai vir aqui para a região do laguinho, certo, esse respe aí, tá, eu casei ele dos 300 e pouco, até os 400 e cacetado, eu já estava caçando aí, porque faz uma grana legal, não precisa ficar esperando, para pegar a hunt, certo, e com isso, você consegue 400, 300k a hora, independente se tiver gente, se não tiver, você farma ali sua, sua premia conta, tranquilamente, uma hora por dia você farma, e ainda sobra, certo, então o respe termina aqui, tá, essa volta central, a gente vai terminar ela aqui, então a gente pode, se tiver um pouquinho rápido o respe, a gente pode voltar já para aquele lá de cima, se não a gente pega um pouquinho do respe, aqui da direita, nesse andar, para depois subir, certo, então vamos voltar aqui, ó, o cara está aqui ainda, bom, então se o respe estiver lento, você pega um pouquinho da direita, e depois você volta, depois você sobe, então, se inscreve, deixa o like, e, valeu, valeu, fui,